Se apronte pra votar, e-título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve pra justificar a ausência na votação. Não deixe pra última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A justiça da democracia.